MÚSICA Ah, eu já dei apres no clono de novo, mas dei ontem mesmo. Cadê o Alas, que malandrão? Peraí, ó, bovaca. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Que filha da puta, viado. Vê se sai a DX. Acabou já? Não, falta dois tickets. Pessoa, vamos pular da puta, viado. Vem em minha cá.